Oi chichos, tudo bem com vocês, amigos? Nesse vídeo aqui eu trouxe um tema de vídeo pedido por vocês há muito, 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 muito tempo e realmente fazia muito tempo que eu não trazia aqui pro canal, mas bom, cá estamos né? Hoje faremos juntos coisas fofas de papelaria, ai que saudade de falar isso. Mas né, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve e aproveita também pra me acompanhar no Instagram, tá bom? Então, vamos lá. Pra wash tape a gente vai precisar de fita dupla face, papel sulfite e um rolinho pra colocar o wash tape. Então, amigos, eu tô usando esse rolinho aqui porque eu guardei de uma wash tape minha que acabou. Mas se você não tiver na tua casa, tudo bem, tá tudo tranquilo, porque tem uma manta passando, ai que divertido. Não, mentira, porque você pode usar um rolinho de papel toalha ou até mesmo papel higiênico, só vai ficar um pouquinho maior sua wash tape, mas tudo bem, sabe? Você consegue usar normalmente algum desses rolinhos, não precisa ser exatamente um rolinho de wash tape que acabou, porque a ideia é você não precisar do wash tape pra fazer wash tape. Ah, e pra fazer essa estampa... estampa? Bom, acho que é essa estampa do wash tape, a gente vai precisar também de lápis de cor. Aqui eu usei esses da CIS, que é um jogo com 12 cores, então uns pastel fofíssimas. E bom, eu escolhi aqui algumas das cores pra fazer um degradê entre elas e fazer ali uma combinação bem bonita, uma mescla bem bonita de cores. Mas aí você solta sua criatividade, solta sua imaginação pra fazer a estampa da sua wash tape. Você pode fazer assim como eu, pintar uma folha de sulfite com lápis de cor, ou então usar canetinha, ou então usar já uma folha que é colorida. Enfim, amigos, soltem a imaginação de vocês e sigam seus corações. Daí, depois que eu pintei já uma parte considerável da página, fiz ali um degradê bem bonito, na parte de trás eu colei a fita dupla face, fui colando ali tirinha por tirinha. E aí depois foi só cortar tira por tira pra ficar ali com o tamanho certinho da wash tape, com a largura certinha da fita dupla face. Daí, gente, eu peguei uma caneta branca, essa daí é uma posca, mas desliquido também serve e é super fácil de encontrar. E fui fazendo nuvenzinhas ali nas tirinhas. Depois que eu fiz as nuvenzinhas brancas, eu peguei a caneta azul e contornei elas pra que elas aparecessem melhor e ficassem mais destacadas. E eu achei que ficou bem bonito o efeito das nuvens no fundo degradê colorido. Não sei, gente, achei que ficou uma wash tape bem, bem, bem bonita. Daí, pra juntar tira por tira é super simples, é só pegar um pedacinho de durex e ir colando uma pontinha na outra, não tem segredo algum. E aí depois que você fez isso, que você juntou todas as tiras, é só juntar todas elas no rolinho da wash tape. Daí você vai enrolando bem apertado e tenta deixar esse rolinho preso com o pregador, com alguma coisa, durante algum tempo. Pra que as tiras de papel, elas peguem ali o formato redondinho. E basicamente é isso, a wash tape já tá pronta. Pra esse segundo DIY aqui, que na verdade é uma customização desse estojinho de marca textos, a gente vai precisar de um pedacinho de papel adesivo, ou então papel sulfite mesmo também dá certo, e algumas canetas. Daí eu medi ali o adesivo da embalagem, usei ele como molde, como medida, pra fazer o adesivo que vai cobrir ele, sabe? Daí nesse adesivo eu fiz um lettering, escrevi uma frase, tá escrito, aprecia as pequenas coisas. E aí eu usei caneta preta e usei também um dos marca textos do próprio estoj, que inclusive é um marca texto bem bonito, tem glitter. Ai gente, sério, esse marca texto tá perfeito. Além de usar os marca textos e a caneta preta, eu usei também uma caneta fininha pra contornar ali o lettering e ele ficar mais destacado. Tchau. 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 Depois foi só apagar todos os contornos com o lápis e então colar ele em cima do meu estojinho e deixar ele muito mais fofo, muito mais a minha cara do que o adesivo que tava antes, né? Tchau. E o último DIY desse vídeo é sim um dos meus favoritos, porque nele a gente vai fazer um estojinho de Paul Sheet. Então basicamente a gente vai precisar de alguns Paul Sheets e também alguns pedaços de papelão. Então, amigos, antes de cortar esses pedaços de papelão, eu medi certinho a posição que iam ficar os meus Paul Sheets aqui. É super importante fazer isso, porque, né, os Paul Sheets que você tem aí na sua casa, provavelmente são diferentes dos Paul Sheets que eu tenho aqui. Então mede primeiro na folha de papelão, faz ali a marcação certinha com o lápis e aí depois você corta, tá? As medidas dos meus pedacinhos de papelão são 9 por 10 centímetros e o menorzinho tem 9 por 1 centímetro. Mas aí, no teu caso, você mete certinho de acordo com os Paul Sheets que você tem. Daí que pra unir todos esses pedaços de papelão e transformar eles num livrinho, a gente vai usar a fita crepe. E a fita crepe é bem legal porque ela junta tudo bem certinho, fica tudo bem colado e também deixa tudo com uma certa mobilidade pra dobrar e tal. Enfim, é um material bem legal. Daí é importante passar bastante fita crepe pra unir todas as partes e depois que você fez isso, passa também a fita nas laterais do papelão pra dar um acabamento melhor, mais bonito e também deixar ele mais protegido. I've been dreaming so much lately About your face when you're smiling It's the only thing that saves me E aí depois que o livrinho tiver todo certinho, todo montadinho, a gente vai começar a deixar ele mais bonito. Pra isso eu peguei um pedaço de papel cartão, mas também pode usar cartolina, que também dá certo. E ali no papel cartão eu contornei o nosso livrinho e então cortei duas partes desse molde e colei elas na parte de dentro e também na parte de fora do livrinho. E quando você for colar, é importante dobrar bem certinho, marca bem a parte das dobras porque senão vai acabar soltando e daí não vai ficar um resultado tão legal. Então marca bem essas partes pra elas ficarem bem certinhas, bem bonitas no final. E pra decorar esse livrinho você pode fazer o que você quiser, óbvio, siga seu coração, mas aqui eu decidi pegar um pedaço de durex colorido. Esse durex aí é rosa e é fofíssimo demais, é um tom de rosa que eu gosto bastante. Daí eu fui fazendo linhas usando durex. Não tem muito segredo, o máximo que eu fiz foi só deixar ali os espaços o mais igual que eu consegui. Depois, num pedacinho de folha de sulfite, eu fiz um flamingo. Eu desenhei um flamingo, peguei a imagem do Pinterest e desenhei ali no papel e colorei ele com marca-texto, com caneta permanente. Enfim, amigos, usei os materiais que eu tinha ali disponíveis. Então recortei esse flamingo e colei ele na parte de dentro do caderninho porque, sei lá, gente, fica legal, sabe? Tem uma surpresinha ali quando a gente abre o livrinho. Eu não quero ser sem você. Isso é algo que eu sei por certeza. É só algo sobre você. Eu só quero mais. Diz-me o que você quer fazer agora. Diz-me o que você quer fazer agora. Eu realmente não importa, as longas eu estou com você. E aí, depois, eu só ir colando post-it por post-it no espacinho reservado ali pra eles. E pra isso, eu usei cola em bastão e deu super certo. Tá tudo super seguro. E aí, uma coisa que você pode fazer pra deixar seu caderno mais retinho, pra que ele feche melhor, é deixar um peso em cima dele durante algum tempo, uma noite, por exemplo. Porque desse jeito, ele vai fechar melhor. E bom, é isso. Você já pode levar vários post-its por aí no livrinho super fofo. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei porque isso ajuda muito, muito, muito o canal. Eu espero, real, que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, comentem aqui embaixo. Mas por hoje é isso. Agora eu vou embora, só que amanhã eu tô de volta. Então, um beijão enorme pra vocês e até o próximo vídeo que sai amanhã. Tchau!